Fala, galera! Que é o Paulo do canal, Paulo Miranda USA Estamos aqui hoje no Casco Vamos mostrar pra vocês aqui Tudo que tem nessa loja aqui de atacada aqui nos Estados Unidos Porque ela é super famosa, beleza? Acompanha a gente aí Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva, deixa o seu like Dá aquela curtizinha marota Moleque seré leve Falou, vamos lá! Então Estamos aqui agora no Casco Só pra vocês verem o produto que tem na loja É uma loja atacada Mas é um instituto que é tipo Tem produto alimentício Tem eletrônico Aqui, ó Série de televisão Pra você ver 65 polegadas 399 dólares Caramba, sony 65 polegadas 4K 4K Ultra High Definition LED Caramba, tá com preço bom, hein? É, gente? Realidade Totalmente diferenciada aqui, tá? Olha essa aqui 86 polegadas 1199 dólares Então, galera Todos os americanos aqui nos Estados Unidos Eles consomem aqui nesse mercado de atacado Porque tem um preço muito bom, entendeu? Você compra bastante quantidade Por um preço Nem mais em conta, né? Aqui o produto de telefone Acomwatch Olha que pacatão A gente sabe Passamos por uma pandemia, né? Onde afetou A gente foi bem afetado aqui também Os preços Só que agora começou a dar uma Uma queda nos preços, né? Fico apaixonado com isso aqui, gente Ó Parte de elétrica Microwave Olha essa geladeira Tudo tecnológico, ó Essas geladeiras aqui Só falta falar sozinha, né, gente? Ó Aqui nos Estados Unidos A gente usa muito, ó A lavadora Tem a própria máquina de secar Isso Ajuda bastante E ganha tempo Porque aqui na América Tudo é tempo, né? Produto de editador Caramba, essa cadeira Que legal, ó Tô precisando de uma cadeira desse tipo Assim, ó Alimentadinha Já tá toda Pra poder editar os nossos vídeos É isso aí, galera Nós estamos pretendendo fazer aí Três vídeos por semana Pra vocês Com muita novidade Pra todos vocês aproveitarem aí Nosso canal Por isso é importante Vocês sempre Se inscreverem Se inscreverem Não deixa de dar o seu joinha Que a gente sempre vai trazer Novidade pra vocês aqui Dos States Só que tá todo mundo comprando Isso aqui, né, gente? Aqui no Casco Você precisa ter Um cartão Que você compra, né? Você paga só a anuidade No caso No caso Eu pago 120 Por mês Mas aí Isso te retorna Tipo cashback Entendeu? Então Isso te Te ajuda bastante Você ganha em desconto Todo ano Você recebe Um Um desconto Na sua casa Aí eles te mandam Um cheque, entendeu? Que você utiliza Pra Pra compra Aí Tamo numa área Que é muito legal Que é a área De roupas E são roupas De qualidade Tá, galera? Ó Adidas 19,99 Olha isso, gente Eu gosto do Casco Porque é bom pra comprar roupa Aqui você compra As calças Você quer Aquelas calças de academia 18,99 Oh my god Com 24,99 Moletom Moletom E não é coisa Falsificada, não Gente Aqui eles vendem Coisa Original mesmo Porque eles fazem Grande quantidade Em fábrica Que fecha o acordo Com a Com a empresa Entendeu? Com o mercado Então eles acabam Vendendo Em atacado Com preço Ótimo Como agora A gente tá no inverno Então, ó Bastante blusa de frio Tem pra todas as idades Ó Criança Então, gente Aqui você Você faz o seu cartãozinho Paga a anuidade E você pode vir comprar Ó Com o preço bem Conta Galera Não é só utensílio de casa Fiquei aqui não Alimento Aqui você compra bastante Tá vendo? Vem muita quantidade Aí você acaba Pagando o preço Mais em conta Se aqui você compra No mercado convencional Acaba saindo Praticamente O meu preço Tô aqui com o meu parceiro Tiago Dá um alô aí Tiago Pra galera do Brasil Beleza, galera? Tudo bem? Tiago é um parceiro Lá do Brasil Aqui fazendo O nosso trabalho Aqui, né? A gente trabalha Na área da pintura Ele é meu parceiro Aqui A gente trabalha Já conhece Já uns sete anos E aí, Tiago Dá um conselho Pra galera lá no Brasil Tá vindo pra cá Quem quiser vir pra cá Vem com vontade Pra trabalhar Porque Aqui a vida não é fácil não Tem que levantar cedo Qual o conselho Que você dá Pra quem vem aqui? O conselho que eu dou É que tem que vir Com raça Tem que vir com Né? Sabendo o que vai querer É que negócio, Tiago América é pra todos Mas É Pra todos que tenha Tem a Vem falar O esforço Que a América Exige, né? Sim, sim O cara tem que ter Aí a força de vontade E Saber o que quer Porque E a questão de confiança Nos brasileiros? Não Aqui você não tem que confiar Em brasileiro e em ninguém Em ninguém Nem hispano Em brasileiro Em ninguém Confiar em você mesmo Em Deus, né? Em Deus É isso aí, galera A gente sempre fala aqui Porque Porque Infelizmente As pessoas aqui Tipo assim Se você não se apegar A Deus Sua família Né? Realmente As pessoas que são Mais próximas de você As pessoas aqui Não querem te ajudar Entendeu? Infelizmente A gente vive Esses tempos agora Difícil É um conselho Que a gente sempre dá Vem aqui Mas tome muito cuidado Com quem você conta Suas coisas Suos sonhos Porque nem sempre Todo mundo Quer te ajudar E ver você bem Entendeu? Às vezes As pessoas querem te ver Feliz Mas não mais feliz Que elas Né, Thiago? Sim, sim É verdade Aí você tem que Vim pra cá Ver uma profissão Que você vai Se adaptar melhor E Seguir em frente Pegar sempre Uma 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 rota só Não ficar desviando Muito pra Perder o foco É, pra não perder o foco Pra você Que você aprenda também Rápido a trabalhar Pra você ganhar O seu dinheiro É muito bom É isso aí Aí galera Ó Tudo por atacado Eu sempre vim com a minha família Aqui pra fazer as compras Tá vendo o mesmo Graças a Deus agora Tipo assim O preço já tá Caindo bastante Comentou muito Né Na época do Da inflação Só que agora A inflação já tá Tá praticamente Não embora Né A carne ali E galera Ó Aí se você vem Que faz a compra Aí você tá com Uma preguiça De fazer a comidinha Em casa Né Tiago Ó Você já vem E já leva Ó Mandou um pronto Ó o frangão assado Aí ó Aí Topzera A área das geladeiras Eu vou ampliar Mais ou menos O tamanho do Do mercado Aqui da ponta Pra você ter Mais ou menos Uma ideia De Tamanho disso aqui Gente Olha a imensidão É gigantesco Aqui Aí galera Tamo aqui na área Dos móveis Aí ó Tiago tá olhando Já pra outra Aí Senta aí Tiago Testa aí Vê de qual é Aí ó Deixa o cachorro Na praia Aí galera Tem móvel Tem aqui ó Rapaz Olha o tamanho Dessa fila Jesus Aí galera ó Essa aqui era De alimentação Eles aqui também ó Olha o preço Dos produtos Que você consumir Meu predileto É aquele lá ó Chicken bake Ele lá é top Aí você compra Aqui também ó O refil De refrigerante 70 centavos 69 centavos É isso aí galera ó Esse aí foi mais um vídeo Que a gente mostra um pouquinho Da nossa realidade Aqui nos Estados Unidos Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu joinha Aí um like Se inscreva no canal Ative os sininhos Das notificações E logo mais aí Vai ter mais novidades Pra vocês Beleza? Valeu galera Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho